Fala galera, aqui é o Cícero do PES Fórum E como eu havia dito no último vídeo, esse é um vídeo voltado ao novo sistema de contratação do MyClub Então galera, é um assunto muito polêmico, todo mundo sabe disso Cheio de contratempos e não tem como fazer um vídeo curto Porque tem muita coisa a ser falado, eu quero dar minha opinião sobre algumas coisas Então não tem como ter um vídeo curto E nós vamos falar do sistema de contratação, baseado nessa imagem que a Corona divulgou E o pouco de informação que ela deu e outras coisas que eu tentei coletar na mídia especializada E vamos falar desse sistema de pré-jogo que a Corona me colocou no MyClub Que eu achei muito, mas muito mesmo interessante Que nos dão informações privilegiadas, que vai deixar a tática muito mais prazerosa Antes do jogo mesmo Enquanto eu falo galera, eu vou deixar um vídeo de fundo passando Rolando que justamente é no PES 2016 No qual eu tenho esse time aqui a ser formado E eu vou tentar com a combinação de olheiro Preencher essas lacunas e vocês puderam observar A gente não tem muita incoerência Eu já fiz um vídeo sobre isso E a gente até que deu uma melhorada, a Corona me deu até uma melhorada Do meio pro final, não sei se coincidentemente ou não Ou de forma intencional Ou porque depois que saem os jogadores tops Isso começou a funcionar Ou seja, de forma intencional Então de qualquer forma serve pra vocês dando uma olhada Que é possível hoje montar um time Pelo menos com as características que a gente precisa Do jogador Que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora Nesse novo sistema de contratação Então galera, antes também de começar a falar do sistema de contratação Vocês vão me permitir fazer duas ressalvas Tudo que eu vou falar aqui é baseado no que eu acho correto Não quer dizer que eu estou com a verdade Então se você acha o contrário Fique à vontade pra comentar Ou caso não queira comentar Obviamente continue com a sua preferência Mas por que eu tô falando isso? Porque eu sei que muita gente gosta de ter com duas semanas Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, Iguain, Benzema e companhia Mas eu não prefiro assim Eu prefiro que meu estilo de jogo prevaleça sobre os jogadores que eu tenho E não o contrário Eu prefiro montar um esquema de jogo Ter um, se seja mais defensivo ou ofensivo E depois buscar jogadores que adequam Se adequam àquela função De cada setor E não o contrário Eu ter que arrumar um time que tenha Que tenha um esquema 3, 6, 1 Pra botar 6 meios de campo E um atacante Porque eu comprei, eu adquiri 6 meios de campo top Não Se o meu sistema é 3, 6, 1 Não tem problema algum Mas eu não me preocupo Se vão vir Seis jogadores top Eu sei que eu gosto de jogar Como que isso fosse consequência do meu jogo Então Quando eu falar aqui que está certo ou errado É justamente baseado nessa Minha preferência de jogo Quem discorda Beleza, não tem problema algum Obviamente Então Eu acho que o problema da Konami No PS 2016 Foi pior quando Foi piorado quando Ela não Deu uma coerência aos olheiros Então eu sei que muita gente Ia se queixar bem menos Se pelo menos Ele tivesse um resultado Coerente No processo de combinação dos olheiros E isso só aconteceu Do meio pro final Como eu falei Não sei se coincidentemente Ou de forma proposital Então se a gente tivesse Desde o começo Uma coerência nas combinações Aí vindo dos bons jogadores É uma consequência Porque todo mundo ia jogar No seu esquema de jogo favorito Consequentemente Ia ter resultados Compatíveis com aquele desempenho Ganharia mais GP E adquiria Maiores possibilidades De ter novos jogadores Mas isso não aconteceu Então a gente passou um tempão Pegando o olheiro Dispensando o olheiro Porque não Não servia pra nada Então Mas por que eu tô falando isso Porque muita gente Eu sei que vai dizer Não Tem que ter contratação direta E isso Cara Se você gosta Beleza Mas eu acho que não tem que ter E eu sempre achei Que não tem que ter Contratação direta Porque Até aquelas pessoas Que jogam Que defende Contratar Jogador diretamente Depois que tem O jogador Ele Ele se desanima Com o jogo Eu falei Pode ter contratação direta Mas não só Contratação direta Pode ter um sistema Mesclado Mas isso é assunto Toda discussão Mas eu A priori Eu discordo Que tem que ter Contratação direta Só contratação direta Mas Dito isso Eu gostaria de fazer Também outra crítica A Konami Cara Eu não entendo Se a Konami Tem um novo sistema De contratação Porque ela não divulga Logo De cara Dar informações Sem muita Sem nenhuma precisão Então você coloca A imagem Coloca dois parágrafos De informação E deixa o cara Imaginar o que quiser Ah sincero Você não entende De marketing Marketing é assim Você Joga Se faz Se puder Não diz Que aquilo É o MyClub Deixa o cara Pensar E refletir E aguçar O desejo E tal Que nada Eu não entendo De marketing Mas eu Eu sou jogador De pés E a Konami Não está Com essa bola Toda ao ponto De chegar a fazer Joguinhos Desse tipo De informação Tem de vista Que essa é uma informação Das mais importantes Que foi em 2016 E com certeza Vai ser em 2017 Muita gente Criou a esperança De que viria Contratação Direta E aí a gente Não sabe Se vem ou não Tem que dizer Aí sim Os detalhes Você deixa Para dizer aos poucos Porque o cara Já sabe O que é que vem Pela frente E já cria Expectativas É baseado No que ela já sabe E não Baseado Em uma imagem De dois parágrafos Cara Eu não entendo isso É a mesma coisa Você tem um Um jogo de futebol Você tem um Messi No banco Que equivale A informação importante Que a Konami tem Que seria essa Aí ele só pode jogar 15 minutos E você deixa ele Para botar Ele nos 15 minutos Finais do jogo Aí vem um caça-rate Da vida No outro time Faz três gols E aí Messi Resolve aí Em 15 segundos É a mesma coisa Você está numa guerra E tem uma bazuca Lá para usar Na guerra Lá Aí deixa para usar No anoitecer Lá Meia noite A gente usa Vem o cara Durante o dia Lá Com três peixeiras Enferrujadas Lá Aqui no Nordeste É peixeira Três armas Brancas Lá Três armas Armas Brancas E mata Todo mundo Nem o cara Para puxar o gatilho Da bazuca Vai existir mais Então cara Se você tem Essa informação E ela é relevante Fala logo De cara Velho Não espera Esse tempo todo Para dar margem Para mesmo Muita especulação E muita gente Desanimar E dá tempo Da EAV Com informação Que desperte A curiosidade Daquele cara Que estava esperando A informação da Konami E o cara Quando vem A informação da Konami Que vai ter Contratação direta O cara já foi Teve o cérebro Lavado Pelo esquema Da EA Então é uma crítica Eu não poderia Deixar de passar Nessa questão Mas voltando Na verdade Começando para valer Desculpa galera Eu não poderia Deixar Fazer essas duas Considerações Para contextualizar O que eu vou falar Agora Já que a gente Tem informações Desencontradas Então a gente Tem que buscar Um contexto Para falar Do assunto Então a Konami Resolveu Dividir em três etapas Galera O sistema de contratação E nessa primeira etapa O que eu entendi É o seguinte Muita gente Quando se falou Que agora Vai existir Um esquema De casa de leilão Muita gente Prontamente Já disse Nossa Leilão Quem oferecer Mais para o Cristiano Ronaldo Leva E tudo mais E no meu entender Não tem nada A ver com isso O sistema de leilão Vai existir Mas base Nessa ilustração É O leilão Vem antes Do jogador Como assim Vamos lá Nessa primeira etapa A Konami fala Que é aqui Que nós daremos Nosso lance E base Na ilustração Como vocês estão vendo Aí Nós temos Uma lista De olheiros Pelo que eu entendi A gente vai Ofertar um lance Pelos olheiros Então diferentemente Daquilo que a gente Já tinha O olheiro Em nosso Time Nós tínhamos Aquele olheiro Que a gente ganhava A cada jogo Eu não sei Se vai continuar assim Se a gente vai ganhar Olheiro a cada jogo Ou se a gente vai ganhar GP Como recompensa Como a gente já ganha E oferecer esse valor Por uma lista De olheiros Que já existe E O valor Que a gente vai oferecer Por cada olheiro Aí sim Aqui entra o esquema De leilão Seria o valor Baseado Na quantidade De oferta Que cada usuário Coloca Por exemplo Se o cara Quer montar Um time E ele precisa Do jogador No qual O olheiro No qual O time atual É o Arsenal A característica Do olheiro É Time atual Arsenal E ele vai fazer Uma oferta lá Se muita gente Ofertar Por esse olheiro Se ele é um olheiro Desejado O valor dele Vai estar bem mais alto Do que um olheiro Por exemplo Que tem como característica Melhor pé Pé direito Então A quantidade de GP Que a gente vai ofertar Aí sim Entre o esquema De quem dá mais leva Talvez seja feito Nos olheiros Então eu acho Muito interessante isso Porque aí Você não briga Por jogador em si E sim Por características E aí O porquê De eu ter explicado Essa questão Que eu prefiro E a Konami Se isso Se confirmar Mesmo Eu acharei Muito interessante Porque Vai de Vai de Encontro O que eu falei Na verdade Corrobora Com o que eu falei Que é que a gente Tem que prezar Pelo estilo De jogo E Buscar jogadores Que tem Aquelas características Então Meu raciocínio é esse Que a gente vai ter Uma quantidade de GP Para ofertar No olheiro E olheiro Que tem a maior oferta Além do mercado Ele tem um valor Mais alto Aquele Consequentemente Daqueles que tem Menos pessoas O procuram Obviamente Que ele vai estar Mais baratinho Mas pode ser Que esse olheiro Que quase ninguém procura É o olheiro Que você precisa Para o seu Para o seu time Para montar Aquele esquema Que você quer Beleza Feito isso Você vai para a segunda etapa Você tendo Os olheiros Que você conseguiu No leilão Você faz aquela Velha combinação De três olheiros E no final Você tem O jogador Mas como a Konami Salienta Você não vai ter Um jogador Necessariamente No final Se você tiver O jogador Apenas como resultado Ali a gente está vendo O zero Quatro E eu creio Que é o número De jogadores Que você tem Com aquelas Três características Que você combinou Então digamos Que a gente tem Nesse exemplo Que tem um jogador Só a sombra Nós temos Três jogadores Com aquelas características Então aí Surge outra dúvida Galera Sim Aí se no final Das contas Tiver o número Um É sinal Que aquele jogador Que vai estar ali Vai ser 100% Essa chance De contratá-lo Então aí Reste uma dúvida Galera Essa sombra Que tem aí Vai permanecer E aí a gente vai Para uma roleta Por exemplo Se tiver Quatro jogadores Esses quatro jogadores Vão estar na roleta Lá E a gente vai conseguir Ele de forma aleatória Outro sistema De aleatoriedade Ou esses quatro jogadores Vão aparecer Tipo eu vou passar O Cusso Vai aparecer O Robben O Neymar O Cristiano Ronaldo E o Messi E eu desses quatro Escolha Seria muito interessante Aí sim Bate com a informação Que o Adam Bate Falou Pela IGN A entrevista da IGN Ontem dia 16 Você pode procurar No Youtube Tá em inglês Mas Pode pedir uns auxílios Aí aos universitários E dar uma olhada E eu lembro mais Ele fala do MyClub Lá dois minutos E trinta Por ali Até o minuto Eu lembro Então Se isso No final das contas Aparecerem Os jogadores Que a gente Deseja Que a gente Combinou Vai ser legal demais Eu acho Que vai ser legal demais Baseado em toda Aquela luta Lá no No esquema de leilão Na primeira fase A gente filtrou Combinou Três olheiros No final das contas Teve um resultado De jogadores lá No qual Esses jogadores Vão aparecer Tipo Quatro jogadores Então os quatro Vão aparecer E eu escolho Ah eu não quero esse não Pro meu esquema de jogo Eu quero aquele Cara Isso aí seria massa Eu acho que atenderia Até aqueles Que querem Ter o jogador em si Porque Tem duas coisas Que isso aí Seria legal A transparência Já que você Estava vendo Os quatro jogadores Que você Poderia contratar E isso Criaria também Aquela E continuaria Gerando a expectativa Da roleta Que muita gente gostava Eu gostava Da expectativa Então Atendi aquele Que queria Contratar o jogador Que estava X né Quando ele aparecesse Lá entre as possibilidades Opa É esse que eu quero E ainda deixariam A expectativa De que Essas três combinações Viriam quem Eu acho Que isso aí Seria sensacional E substituiria Qualquer roleta Então galera É basicamente É isso que eu acho Basicamente Que é isso que eu acho Porém tem uma informação Aqui muito importante Eu sei que Muita gente Não vai gostar No final da nota Que a Konami Soltou Ela fala assim Relacionada a essa Parte aí da imagem Agora Está mais fácil Contratar jogadores Abaixo de 75 Através De Agentes Especiais Aí Ninguém sabe Se esse agente especial Está falando do empresário Eu creio que não Empresário especial Não contrata jogador Abaixo Até contrata né Mas não sei Será que isso aí Seria Baseado em Empresário especial Eu acho que ela está Se referindo Ao olheiro Então Aí a gente voltando Para esse mesmo Açocínio que continua Porém Se isso for só Para 75 Abaixo de 75 Aí eu já não acho Um negócio tão legal A não sei Que Acima de 75 Venha algo Sei lá Será que vai ser Contratação direta Semelhante ao FIFA E não tem Esse esquema De Leilão nenhum Eu acho que não Contratação direta Eu acho que não Não teremos Já quando Não ia Buscar um sistema Desse Para deixar Depois Uma parte De jogadores Contratados diretamente Será que a gente vai ter Para jogadores Acima de 75 A roleta Como era em 2016 Sem mudança Alguma Será Enfim Fica dúvida Será que até 75 nós teremos Esse sistema E a partir de 75 Teremos a roleta Tradicional Quer dizer Não vai Não Corrobora com a informação Que ele disse Que a gente Teria o jogador Que a gente Desejasse Enfim galera Sobre essa questão De sistema É essa A minha impressão De como vai ser Além disso Para finalizar A Konami Também colocou Essa informação Na qual Antes de jogar Cada partida Do MyClub A gente vai ter Essas informações Dos adversários Então galera Essas informações Aparecem Antes de cada jogo Do MyClub Então é a oportunidade Que a gente tem Para observar Como é que o adversário Joga O estilo de jogo dele Então se olhar No lado da direita O jogador da direita Onde tem W.E. De um D.E. Um D.E. O cara joga mais No contra-ataque São as três formas Que ele mais joga Então no outro Na segunda Informação No passe longo Na verdade Fica Em termos de passe Ele fica no meio Ele tanto usa Passe longo Como passe curto Já como Em termos de ataque Ele joga mais No contra-ataque Então Na terceira informação Ele joga pressão Na linha de frente Aí ó Então é o estilo Que ele gosta mais De jogar Já onde tem Na parte de baixo Onde tem Favorite Move Aí ó Movimentos favoritos Aí Mostra os três movimentos Onde tem a coroinha Dourada Depois prato Depois bronze Então se você Dá mais carrinho Se você Joga no dois Se você Chuta de longe Intercepta melhor Faz cruzamentos Mais frequência Então os três movimentos Que você Mais faz Vai contar Escrever Vão estar Apresentado Nessa Informação Então galera Nessa parte de baixo Onde vocês estão vendo Dois campos Um para cada jogador O campo foi dividido Em três fatias Lado esquerdo Centro E lado direito E isso dá Uma Percentagem Para cada área De atuação Lado esquerdo Por exemplo Se vocês observarem O jogador Ele ataca Mais pela esquerda Mas A maioria Do seu jogo É pelo centro E o lado direito Ele não tem Tanta atuação Como os dos outros setores Já o lado direito Ele tem um maior equilíbrio Entre as duas laterais Ou seja Ele não atua Tanto Pelas laterais Quando atua Um pouco mais pela esquerda Mas a grande maioria Mais da metade Da sua jogada Se concentra pelo centro E isso galera É muito interessante Para a gente Montar nosso esquema Principalmente de defesa Porque Eu já olhei Algumas vezes Algum adversário E eu acho que Muita gente já faz isso Se você ver o cara Com o Robin na direita Você já há de imaginar Que Ele vai atuar Mais pela direita Mas o que acontece Que muitas vezes Na prática Isso não ocorre Às vezes Nem o cara Se atenta Para isso E às vezes Nem você Se atenta Então é justamente Bate com aquilo Que eu falei Do estilo de jogo Às vezes Você tem um estilo de jogo Mas porque O jogador tal É top Tem nome Você insiste Em jogar com ele Mas muitas vezes Ele não se adapta Tanto é que Você não usa tanto Então além De analisar O adversário Você vai se Avaliar Então você vai ver Que se você tem O Robin No lado Você tem O Hazard Na esquerda E o Robin Na direita E você olha Se o percentual Está 53% Pelo meio Alguma coisa Você está fazendo Errado Ah mas eu estou Ganhando Sim mas você Poder ter um desempenho Melhor se você Tivesse Jogadores Com maior qualidade No meio Já que você Seu estilo de jogo É mais centralizado Enfim galera Essas informações Eu achei Além de importante Muito interessante A gente está vendo Ali que tem Um L1 R1 Dando a entender Que a gente tem Outra tela Ali de outras Informações Não sei se é isso Mesmo Mas essa é a Primeira tela De duas Então talvez Tenhamos Outras informações Relevantes Também Então galera É isso aí Falei até demais Mas vocês Acho que entenderam Que É um assunto Polêmico Cheio de De coisas Para serem faladas Cheio de controvérsia Cheio de polêmicas E Chateações E críticas E é assim mesmo Quem gostou do vídeo Deixe seu like Quem tiver alguma dúvida Sobre essa questão A gente pode Discutir nos comentários O blog Também está lá Disponindo para vocês Pezforum.com.br Quem não viu O último vídeo No qual eu falei Do Option Fale Também quem não viu O vídeo No qual eu faço Meus comentários Do Do que eu achei Do teaser Do lançamento Da E3 Também está aí No canal Vou deixar na descrição Até o próximo vídeo Aí galera Valeu Tchau 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 Tchau